Aqui nos velhos sítios de manga O tempo tá bonito, tá parecendo que vai chover E aqui é o gerente do sítio de manga, Ticafi Aí Ticafi, como é que tá nesse ano a safra da manga? Tá boa, né? Aí você vai colhendo as manguinhas que vão caindo É sim E as... Rendendo Rendendo Como é que tá aí Ticafi, pra pessoa que vai comprar aqui Um real de manga dá quantas mangas? É, um real... Conforme as pessoas, a gente pode dar Pros amigos da gente, a gente pode dar quatro Pra pessoa que pode dar três É, depende Porque tem uns que vêm aqui pra vender, né? Aí você faz essa diferenciação Tem que fazer um controlado pra receber E se sai melhor, né? É desse jeito Ticafi, as mangas que mais tem nesse período por aqui São as mangas redondas? As redondas, as redondas tá tendo Agora aí, Jardim Sempre elas não... Tem anos que elas dão Tem anos que elas não dão Mas sempre Elas... Tico lá, elas pingam Mas não é como nem essa manga Jardim Jardim, aqui nesse ano de 2023 Tanto o caju como a manga Parece que não vai ser uma safra como no ano passado, né? A pauta, eu tô achando que A manga esse ano Ela foi menos 50% da outra safra aqui do interior Isso aí significa alguma coisa pra experiência de inverno, Ticafi? Rapaz, ela tem experiência do próximo passado Porque se chove mais, a safra é melhor E se não chove mais, a safra é menos Então é por causa do mês desse ano que não choveu direito É, tanto vai ser o caju Uma manga É, o mês de maio, né? É, o mês de maio Aí se der mais chuva, tem mais fruta Se der menos chuva, menos fruta E nesse sítio aqui, Ticafi? Quanto... Qual o tipo de manga que tem por aqui? A manga rosa A maguita A espada Manga redonda A manga redonda E a E a Jasmim E a Jasmim A Jasmim A manga espada que você fala é a manga foice, né? A manga foice A manga foice É, a manga foice A manga foice Pois é É, pode chamar a manga espada Foice, né? O que já fez sentir mangas que são muito antigos, né? A parte aqui é muito velha Aqui O que já ficou, o guaijoelho que entrou uma assombração no dia que você viu Foi esse daqui, foi? Foi aquele dali, foi? Foi aquele dali, foi Entrou e não saiu mais, foi? Não saiu mais, não Aquele ali De costa, foi, saiu de costa, ele entrou e só já saiu de costa Ele entrou de costa? Ele entrou de costa, para lá, né? Era, era que hora mais ou menos? Era mais ou menos umas seis e meia para seis e quarenta Eu ia passando aqui, né? No Rio Andarito, mas é o carro Aí quando eu cheguei bem ali, ele Ele também, ele, ele não se, ele não faltou Só fez faltar para trás Hum, foi voltando Eu ia, né? Hum E aí ele faltou para trás, faltou E quando chegou no pau, ele... Fez alguma coisa? Ficou socalado? Aí eu, para lá eu não vi mais nada Só aí quando ele barroou lá no pau Aí ele, que sumiu aí, encaixou Aí esse rapaz já era Esse rapaz fica aí bem com roupa sangue E o cabelo? O cabelo, da onde? Se não ficou nenhum, o boné voou fora Quer dizer que arrepiou tudo? Arrepiou tudo, não tinha cabelo não O boné voou fora Voou fora Já era uma horinha já que dava para poder ficar mesmo com medo, né? É, era seis e quarenta, era quase escuro Aí ele é municipal aí Geralmente a assombração gosta de aparecer para você assim nos cajueiros ou no pé de manga, né? Tem pau quis aí, apareceu, era tarde, já bem dizer tarde, né? Uhum Que não era para a gente ficar mais aqui embaixo da assombra Mas aí sempre a gente fica, né? É, porque tem que estar cuidando, né? É, cuidando, a gente às vezes espera alguma pessoa para chegar, né? Aí não chega Uhum Aí a gente às vezes vai e se embora, mas Ele entrou aqui nesse pau, mas eu não sei se ele está ainda guardado Ele deve estar por ali ainda Ele está guardado mesmo Aqui já passaram muitas gerações já, né? É doida É, muitas gerações Aí ele está guardado, só está com a cabeça de fora Rapaz, ele não apareceu mais não? Não voltou mais não? Não apareceu mais não Ele ficou seguro ali Aí não deu pra passar mais Cicafito, ao longo dos seus quase setenta ou mais anos de vida Setenta e um Setenta e um Você já viu muitas marmotas, não já? É doida, rapaz, marmotas rir demais É, 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 marmotas de todo jeito É, a gente, ó, uma vez aqui eu vi uma luz ali acesa aqui Uma luz Eu vi uma luz acesa, aí eu Eu ia por aqui, né? Uhum Aí quando eu fui, que eu vi a luz acesa, aí eu volto para trás Quando eu volto para trás, é a mesma coisa, eu vou enfrentar Quando eu enfrento, arrudeu Ah Arrudeu a luz Mas aí a luz já ficou aqui Nem o vento morreu com ela Olha aí, rapaz Nem o vento, aí eu vou por aqui, eu vou embora Mas eu sempre passei Ah, mas sempre aparecem umas coisinhas velhas É, sempre aparecem as novidades As coisinhas assim, aí você fica só com o cabelo arrepiado, não sei de outra coisa não Não, o cabelo ele sobe, mas depois ele bate Não é medo não, é só falta de coragem, né? Isso é menos coragem que a gente Quando sozinho, a gente sempre tem uma receita É coisa de outro mundo, né? É coisa da rede de aveia, da rede de penha Aquela hora a gente está meio com medo, daí Passa e vai embora, mas não é muito bom não É, a gente fica sem coragem É, desse jeito mesmo Mas já tem um bicho que queria derrubar um cajuêro um dia, né? Não, aqui foi derrubada uma magueira ali Foi, né? Foi derrubada a magueira Aí baixou uma banda Aí quando eu fui chegar lá Aí a magueira estava bem o jeitinho Olha Mas já era de sete horas para lá É uma horazinha já está bem tarde, né? Quando eu cheguei o desabamento, né? Aí eu fui lá, né? Eu fui uma zoada doida Aí eu fui lá, né? Que a magueira caí Aí era uma zoada horrível Mas só que lá Não houve nada A magueira ficou no mesmo ponto A sua impressão era que tinha caído É, tinha caído Aí tinha caído, mas ela não caiu Ela ficou trepada Mas só que é assim Ela lá Eu vi como ela caísse Mas não caiu Só na sua visão? Só na sua visão Aí eu fui Fiz o quê? Aí voltei para trás Nessa época eu dormia aqui, né? Voltei para trás Aí não ri nada, né? Aí eu fiz só voltar para trás Aí eu cheguei em casa Eu deixo o Leandro Leandro era pequeno, né? Aí do Leandro ali caiu uma magueira Olha, eu vou buscar as mangas Ah, eu buscar as mangas Mas não tinha nada, né? Não tinha nada Tinha a manga, mas a manga não caiu A marmota, né? Acho que realmente parece que elas apareciam mais Apareciam mais sim, mas hoje Hoje já está mais com medo Hoje as coisas tinham mais Está mais dificuldade Parece que até as maimotas estão correndo com medo da gente Ela está com medo do pessoal de atualmente, né? Pô, meu Deus do céu, as marmotas As maimotas estão com medo da gente, né? Da maimota, né? Olha E aí, cara? Está com medo da gente É Pois é, tem uns bichinhos aí que são marmoteiros mesmo, né? É sim, é Principalmente você que começou aqui que já passaram muitas pessoas O pessoal fica voltando, né? O pessoal que ficou aqui na sentença, mas eu digo, eu acho que não é verdade não Porque morreu um parceiro meu aqui E eu não ri ele mais aqui Eu ri o outro aqui, né? Aí aparece um... Mas o mesmo parceiro que ria mais eu, eu não ri mais ele E esse daqui? E esse daí só quando ele morrer Quando ele morrer... Mas é assim mesmo, né? Mas é bom que eles venham aqui voltar para poder comer a manguinha Aí acabou que deixar as manguinhas Isso de jeito que quando morrer fazia muito... Dezesseis, né? Dezesseis, né? Quando o Ticafito passar para outra vida Ele vai aparecer muito, né cara? Por aqui Aí tu não vai ter coragem para cá Se eu não for o primeiro que ele... É, cara O cara que já tem quantos anos de idade, cara? Dois Pare de dois, né? Pois é, Ticafito é esse... Ticafito aqui, rapaz É dos tios meus mais chegados Pô, aí... Mas é desse jeito, cara Aí... A gente não pode fazer nada A gente, às vezes... Passa... E cronta... Aí o que que a gente pode fazer? Exatamente Agora o raio... Uma dele era gente muito boa Eu acreditava nele Ele passava aqui, nós passava... Mas era só assim, eu e ele Eu precisava de ninguém Porque eles me ajudavam, eu ajudava ele É, duas pessoas muito... É, duas pessoas muito próximas aí Só que aí depois ele faleceu Aí... Acabou Mas ele era gente boa Mas não voltou mais, não? Não voltou mais, não E nem vai voltar Não volta, não Não volta, não Pois é Deixa eu chegar E o Raio Kraldemis querendo fazer uma pergunta Diga Mas senhor, rapaz Você quando tem a visagem Você pensa em ficar ou correr? Rapaz, o chapéu cai na cabeça e você vê o que que faz Eita galera, e essa água está assim na vida de café? Eu acho que está bom demais Bom demais, né? Está bom demais, só para esse capizão aí, né? Eita, bom demais para o seu gadinho que está aí comendo É bom demais aí Cabe, aqui na vegetação próxima ao rio Tucunduba Botei umas plantinhas aqui um pouco mais diferentes É Quais são as plantas mais próximas aqui que a gente... Capim É Cana Cana Açaí Açaí também Açaí também Açaí está ali Açaí é... Só que são novinhos São novinhos São novinhos Mas já tem o açaí, a cana, o capim Né? Mangas ninguém fala aqui da Rafaelena E aqui já foi muito sítio de... Aqui foi muitas baixas de cana de açúcar também De café aqui Muita cana Muita cana E aí foi Das épocas que houve Sete anos de seca aí você acabou Foi, como eu falei agora para o pessoal Sete anos de seca Sete anos de seca Morreu muito pé de manga Morreu muitas frutas por aqui Aqui morreu quatorze pés de manga Tudo botadou Eita Aí Nessa época da manga ela fazia Avedar no chão Mas hoje Acabou essa mangueira E aquela manguinha que cai ali de café Ela cai dentro da água Agora pronto, já era Deixar de chão Para o pial comer Eita rapaz Pois é O pial vai engordar agora Vamos pegar as manguinhas Para levar essa daqui Legal Pois está aqui, pode levar Vamos levar essa daqui Olha lá Braia, pega essa cola aqui Pode deixar aqui Pode deixar aqui Pode deixar aqui umas quatro Pronto Vamos levar aqui as manguinhas aqui Para errar mangas Para comer É manga Manga aqui é de todo jeito Aqui é o cinto de café Fim Tá aí ó Pessoal aí da região Que acompanha a gente Manguinha aqui vai caindo Eles vão juntando Partiu todo de por aqui de café né É sim Pode aparecer que a manga cai aqui Eu estou morto E é o período agora E é agora Porque se for mais na frente E aí E aí Dá-se E aí